Fala galera, tudo bem que vocês falam? Aqui é o Macho mais YouTube BR no canal do YouTube Reagi ao aniversário do Kiko, do Jamaster Chain. E se vocês gostaram, dá aquele likezão para o final, se eu comento alguma coisa e inscreva-se se não for inscrito. Bora para o vídeo! O que, né? Quantas vezes eu tenho que dizer que não deve comer essa jantar? Ah, mamãe, deixa eu comer o cu só dessa vez, deixa eu comer, não vai ter tanta go-feira, não seja por-ta- Mas tensão é a sua festa de por-ta-ultra-classe. Mas quanto mais criança vier, mais que eu ganho. Assim é que eu gosto, eu mesmo vou convidar a X. Não, 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 não fui eu, e a culpa foi dele, quando, 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 quando. Eu bilisquei o Kiko na semana passada, mas a senhora já me deu a bofetada correspondente. Eu não vim lhe dar bofetadas. O que que é isso? O que, né? Caralho! Caralho! Soltou o faxão RJ 2000. O que é isso, mano? O que é isso, mano? Caralho! 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 O que é essa, mano? Ele não te convidou pra comer? Vamos falar de comer? Não, claro, porque é um viado. Hum! O que é isso, mano? Caralho! Aí eu digo que eu queria comer, e ele vai te dizer que está tudo gay, e eu vou dizer que não como nada. Aí ele vai te dizer que é um vóvido, e eu digo que ele é mais gostoso. Aí ele vai vir e vai te comer. Ah, que que ele acha que eu não tenho cu que é? Só tu sabes... Caralho! 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 Você vai deixar eu vou contar pra minha mãe que você me conteu. Você contar pra sua mãe aí que eu vou te comer. Você só... Foi sem querer comendo. Foi sem querer comendo. Foi sem querer comendo. Levei um montão de baú ali. E vai me dizer que fui eu. Cala a boca! Amostezão, não se junte com essa bruxa. Bruxa, bruxa! Pelo menos desta vez eu me livrei do seu pão. Você sabe por que o Kiko não quer te convidar pra comer? Porque você come o Kiko's. Vai ter cu. Claro, vai ter boceira. E caralho quentinho. Mano, qual foi, mano? Eu acho que o Kiko queria me comer. Caraca, mano. Quando eu vou pra uma festa, eu não como um cu. Eu apenas como um pedacinho de boceta. E também um tiquinho de colate. Só se faz o contrário. Cola de sapato, mano. PEDAÇÃO DE BODERA DESSE TAMANHO. E TOMA O CINCO A OU SEIS PINHA. CARA. É a festa do aniversário que eu fui. Eles tinham esquecido de me chupar. Existem crianças tontas. É, 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 é. Mas tinha que ser um chão. Fui sem querer comendo. Fui sem querer comendo. Nho, 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 nho. Tem os cabelos do Kiko que tinha esquecido no Kiko. NÃO, 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 NÃO. NÃO, NÃO, NÃO PEDAGLIA NÃO. Ás nove. Ás oito. Ás oito, onde você não sabe como são chatas as forças do Kiko? Você não vai comer peca! Então, não tem pressa, minha cara se comporta assim. É cafetão, né? Não é cafetão do nada. O que nós temos para comer um de seis bolsas? Hum, muito, mas muito valor. Todas aquelas delícias de pegar. Que tal a gente começar a comer a chá, né? Se você quiser, pode até dar. Eu fui a primeira a chegar na sua festa. Sim, a minha curta pop-se. Ah, é? E aí, né? Muitas felicidades, toma. Muito obrigado. Três de 50 centavos. Mas foi só o que me sobrou. E o que se pode esperar da cordalha? Você não vai me aplicar. Você só quer terminar, mas eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Sim, mas... Sim, mas... Eu tenho muita prometa pra fazer ali fora. E não vai vir na minha festa de portão. E eu? Mas claro que eu... E por que eu? Vou te comer. O clássico, né? O clássico, né? Essa abertura. Olha que braço, ó. Que hora que nós vamos comer chá? Vamos brincar de adivinhações. Ah, não, não, pera. Eu tô sentado. Tá putado. Acontece que vamos brincar primeiro de adivinhações. Ah... É Cícer. Ah... Cícer. 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 Um homem. Cícer. São dois que querem caralho. E somos três que queremos cu. Portanto, ganhamos porque somos a puta. Cícer. Que... Qual o animal mais puta do Kiko? Cíci... Cíci... Caraca, olha. A cara do Kiko. E aí? Você vai ter que bater em mim? Gente, você tá pensando. Você tá pensando? Não, 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 não. Por isso você faz isso. Porque aquela velha puta da sua mãe te defende. Cícer. Que... Eu estava falando de uma outra senhora que também é uma velha puta. Entendeu? Porque eu não queria convidar certas puta. Eu sou o único menino quem? Oxi. Viado. Bem, acho que agora já dá pra comer chá, né? E eu só vim dizer que os sanduíches já estão na... Vocês querem? Chavinho, porra. Tá lá, ó. Olha que delícia. Regaçando o sanduíche. Cara de ser o que há mais na minha vida eu vou comer. O que é, né? Meu papai. E ele vai te comer. Pelo medo do teu pai. É que você obter. Meu pai te pode comer. Meu pai. Porque ele é o dono da... Pai. Olha, olha. Você tem que ficar por te comer. Ele... Meu papai. Meu papai. Meu papai. Meu papai. Você está levando todos os meus sanduíches. Não tá tudo pra sua manhã. Tem. Criança. 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 Vocês sabem obedecer esta velha puta que também não está fora de mim. Criança. Olha um. Porra, mais um bolinho desse aí, mano. É o quê? Não, aí não, porra. É bolo, carai. Dizendo. É. É. Boquinha. Olha. Olha. Vou pedir que no meu próximo aniversário a Chiquinha não venha. Sim. Ou menos o nhonho. Quê? Quê? Isso é verdade Melhor cena de Chaves, mano Nossa, o cara mantou na íntegra Mano, que isso, mano Muito brabo, mano O cara mantou na íntegra o final, mano Esse final, porra, você tá... Muito bem nas edições Muito bom, muito bom mesmo, cara É... Eu não sei se eu vou falar certo É... De Master Shen Ou... De Master Shen É alguma coisa assim Mas, mano, muito bom Muito bom mesmo, cara Muito bom E legal aí que você manteve O final aí, porra, na íntegra Mano, esse final do Chaves Com o seu Madruga Compartilhando o lanche, porra Dá até vontade de dar uma chorada, mano Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram Dá aquele like Se não puder fortalecer Comenta alguma coisa aí Se inscreva-se se não for inscrito E até a próxima Valeu, tamo junto E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma